Vamos agora entrar na zona se calhar mais técnica de todo o dia, é um trilho com alguma pedra, inclinação, o princípio é o mesmo como a gente faz em Sintra, centro de gravidade recuado, banco em baixo, travagem controlada, se a roda resvalar, largar o travão, deixar ela voltar a rolar, para ganhar aderência e depois continuar com a travagem a seguir, que alguém não se sente confortável, só sei-lhe a desmontar e ir a caminhar, não é comprido, a estrada fica já aqui em baixo, mas eu acho que o trilho é acessível, não sei ainda o vosso andamento, conheço o do Adalto e o do Olivier, e para eles, é baixo, é um trilho um bocado técnico, com alguma pedra, que é normal aqui em toda esta serra, devagarinho? Sim, devagarinho, sempre, sempre devagarinho, curvas, ganchinhos apertados, zonas apertadas, onde às vezes é preciso daquela paradinha, curvas devagarinho, ok? Ok, damos espaço, damos espaço entre as... Sim, sempre, sempre espaço, para um bocadinho na roda do da frente, o espaço é muito importante para aqui, para não meter pressão, eu também vou devagarinho, eu também vou devagarinho, eu também vou devagarinho, vamos todos devagarinho, o vosso devagarinho é um devagarinho diferente, Não, é devagarinho, é devagarinho, é devagarinho rápido, o espaço é muito importante, para quê? Primeiro para não meter pressão no da frente, Ok? Exato. Ok? E outra, para se ele tiver que corrigir alguma posição, dar tempo a nós, de não termos que pôr o parado, Pronto, se ele ali à frente tem que pôr o pé no chão, puxar a bicicleta ao caminho, a gente consegue chegar lá, enquanto ele faz esta correção, e não temos que parar, depois temos que outra vez achar o ganho a espaço, para mantermos sempre aquela chance de segurança, e pronto, e uma pessoa que quando vai ouvir a roda atrás dele a resvalar, ganha também um bocado de pressão, e pode acontecer falta de confiança. Vamos? Sempre tenho mais espaço, vai, sai, sai. Vamos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.